O que você diria pra ele que você me disse? Você chega em casa e vê os seus filhos ali sem ter o que comer? Vocês acham que o pastor, que a igreja, ela deveria pagar? Então nós vamos ver esses dois caras aí se desafiando um outro. Olá senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Berg Tomás e esse é o quadro Aperte o Play. E os meus convidados de hoje são dois guitarristas fora do normal. Os caras tocam demais. São eles, Mauro Duarte e Serginho Cunha. E aí Mauro, tudo bem com você? Beleza. E Serginho, tá tudo bem contigo, cara? Tudo capaz. E pra gente começar o nosso bate-papo, nós queremos saber como foi que a música, Mauro, Serginho, como foi que tudo começou na vida de vocês? E como foi essa experiência de pegar a primeira vez um instrumento? Fica à vontade aí pra falar a vocês aí. Eu fui incentivado muito pelo meu pai, né? Porque o meu pai cantava na Assembleia. Tinha o grupo da igreja lá, ele cantava. Na época o Zé Olavo, o Getro, o Sebastião Gabaglo. Quantos anos? Quando eu comecei, eu acho que eu tinha na faixa de uns 17 anos, por aí. 17 anos. Nessa faixa aí. A primeira vez que você pegou no instrumento foi em casa ou foi na igreja? A primeira vez foi em casa. Meu pai comprou um violão, um cavaquinho e três guitarras. Uma tremendinha, né? Aquelas guitarras bem... E eu comecei a tocar assim, mas não foi, não era aquela coisa, entendeu? Eu gostava mais do cavaquinho. Eu tocava... Teu pai sempre te incentivou a música? Meu pai sempre me incentivava assim na música. Ele gostava de música. Ele tocava também, Mauro? Não. Ele só cantava na igreja. Tava de cantar. Antônio Duarte só gostava muito de cantar na igreja. Legal. É por falar no Antônio Duarte, né, Mauro? A gente tem uma história com o pai do Mauro, porque quando a gente tocava, teve um tempo que o pai do Mauro morava em Paraipaba, né? E a gente tocava na época na banda El Shaddai. Teve um dia que nós fomos para Paraipaba e quando a gente chegava lá, o pai do Mauro pegava a Kombi dele e a gente saía caçando culto, né? Onde tinha culto, a gente estava no meio para tocar. Então, o pai do Mauro, ele gostava realmente de incentivar. Antônio Duarte já não está mais com a gente, está no céu, né, Mauro? Mauro, quebrando aqui o protocolo, se você tivesse que dizer alguma coisa para o seu pai hoje, o que você diria para ele que você não disse? Porque hoje você tem filhos, né? Hoje você tem duas filhas. O que você diria hoje que você acha que não falou para... Rapaz, momentos e emoções. Obrigado, né? Obrigado por tudo, né? Pela educação, pelo amor, pelo carinho, pelo incentivo da gente sempre estar na igreja louvando e nunca deixando faltar nada em casa. sempre foi um homem honrado, trabalhador, que sempre cumpriu com os seus deveres. Então, eu agradeço muito o meu pai, não só eu, mas os meus irmãos também. Hoje todos são pessoas formadas na vida e todos são pais de família, mães de família. Então, eu agradeço muito. Então, fica aí a nossa homenagem ao pai do Mauro, o seu Antônio Duarte. E indo para o Serginho, nós também queremos saber como foi que a música chegou até o Serginho. Como foi que tudo começou, Serginho? Conte aí para nós. Comecei muito cedo, né? Com cinco anos de idade eu já tinha aptidão para música, né? Na flautinha doce eu só lavo algumas músicas e... E meu pai comprou um violão, né? Acho que quando eu tinha 11 anos de idade. A gente morava no interior do interior, né? Aqui é o interior, mas a gente morava no perímetro irrigado, né? Conhecido aqui. E quando a gente veio para a cidade, a gente congregava no Tempo Central. E lá, eu acho que toda criança, quando olha para a banda, acho que o instrumento que ela olha assim, que dá mais vontade é a bateria, né? Toda criança apaixonada por bateria. E quando eu cheguei na igreja grande, que lá onde eu morava não tinha bateria, não tinha nada, que eu via a bateria, eu me apaixonei pela bateria. Então, eu queria ser baterista, né? Só que na igreja tinha cinco bateristas. A competição sempre é grande, né? A competição era muito grande. Aí eu, não, eu não vou por aqui, não. Aí foi quando eu me interessei, né? Para tocar violão. Meu pai tinha um violão, não lembro a marca, mas era um violão bem velho, assim, que a distância da corda para o braço era quase um dedo, assim. Era difícil tocar, fazer pestana para quem toca violão, sabe, né? E aí, no meu quarto mesmo, eu comecei a tocar, ia para o escudo de oração, tocava no escudo de oração. Aí, aos poucos, eu fui, né? Entrando para o ministério e aí me apaixonei pela guitarra, né? Até hoje. Legal, cara, legal. E o que é que vocês gostam de tocar? Meu estilo de música, assim, é o pop, né? Pop rock, funk, mais funk swingado, né? Entendeu? Mas, ultimamente, agora, eu estou indo mais, assim, para um ritmo, assim, mais fusion, né? Aquele... A gente tenta... É o que é mais light? É um ritmo como é esse ritmo? Ele é um ritmo light e que dá para você introduzir tanto no pop rock como no rock, né? Eu acho muito legal, muito bacana, assim, a pegada, né? Na realidade, quando me fazem essa pergunta, eu sempre digo que eu gosto de tocar música boa, né? Independente do ritmo, do estilo. Até abrindo um parênteses aqui para dizer que eu estou fazendo meu trabalho, né? Meu trabalho instrumental. E, nesse trabalho, eu estou procurando até essa variedade, né? Eu tenho música que é samba, tenho rock, tenho fígio, então, eu gosto de tocar música boa, independente do... Legal, legal. Vocês sempre tocaram músicas gospel? Você já chegou a tocar, vamos dizer, no mundo? Quando a gente fala mundo, pessoal, vocês que não sabem ainda, nessa gíria, quando nós falamos mundo, é fora da igreja, né? Vocês já tocaram fora da igreja algumas vezes? Ou sempre foi na igreja? Alguma banda? Tocar fora, assim, da igreja? Não. Eu já tive algumas participações até no The Song, né? Que a gente tocava música secular, né? Mas é numa forma cultural, né? Mas para sair mesmo, não. Sempre toquei na igreja. Graças a Deus, sempre tive esse cuidado de sempre estar louvando a Deus. Da mesma forma, né? Eu nunca toquei em banda secular, nem fora da igreja. Hoje, como eu trabalho com gravação, eu gravo muito, né? Eu gravo muito secular, mas ir para os palcos, para os shows, não... Graças a Deus, não fui ainda. E não pretendo. Isso é. Vocês nasceram, vamos dizer, dentro da igreja, nessa gíria que a gente fala? Quando você nasceu, Serginho, seu pai já era evangélico, já ou não? Quando eu nasci, estava na mudança, né? Que ele também, para quem não sabe, meu pai é músico, né? Ele vivia também da noite, tocava no secular, fazia seresta, né? Como é conhecida que hoje é noite, né? Tocar na noite, barzinho, mas antigamente era seresta. E foi na transição, né? Foi quando ele estava mudando de vida. Eu acho que quando ele aceitou a Jesus, eu tinha dois anos de idade. Então, eu praticamente nasci num lar cristão, né? Praticamente na igreja, é verdade. Dois anos de idade, já... E você, Mauro Duarte? Nasceu na igreja? Quando você nasceu, Antônio Duarte já era evangélico, já era crente? Exatamente. Já nasci num lar evangélico. Que bom, cara. Isso é bom. Voltando aqui, vocês já foram convidados para tocar em bandas que não fossem evangélicas, já? Já foi. Foi num momento, assim, que até eu precisava desse dinheiro, né? De uma grana. Mas, assim, quando a pessoa chegou, me chamando, que era até no tempo de carnaval e tal, fez essa proposta, né? E era uma boa grana na época, né? Eu não fui participar desse ano. Pegando o gancho aqui do Mauro, eu acho que essas propostas, né? Sempre vêm para tentar tirar a gente do foco, né? E sempre vêm nesses momentos de mais precisão. Eu já tive várias propostas, né? Para tocar no secular. Mas a que marcou mais foi... Não está com muito tempo. Eu acho que deve ter uns dois anos, né? Que eu recebi uma boa proposta para ir embora para outro estado e ganhar uma grana legal, né? E, como o Mauro disse, foi num dos momentos que eu estava mais precisando, né? Mas, graças a Deus, não aceitei, né? Mas vocês não foram porque vocês acham que é errado vocês tocar em alguma banda do mundo? Ou vocês não foram por opção própria mesmo de dizer, não, eu não acho errado, vai quem quer, mas eu não vou? A minha opinião, certo? Eu tenho vários amigos, né? Que tocam no secular, que são cristãos, né? Eu acho que isso é muito pessoal. É aquele limite que você sabe até onde você aguenta, né? Para mim, falando de mim, não daria para mim e para o mundo. Não daria para me conviver, para me ver, né? Para me tocar na noite e ver aquilo que se passa. Tem amigos que eu tenho que diz que aguentam, que terminam de tocar, vão para o hotel e tal. Para mim, não daria. Então, eu acho que isso é muito pessoal. É experiência própria, né? É assim, eu acho, eu acho, Berga, assim, que eu vou até ser um pouco radical, assim, tirando por mim, né? Pela minha experiência. Eu acho que é errado. Eu acho que não justifica você chegar num ponto, assim, de dizer, ah, é o que eu sei fazer, entendeu? Eu já cheguei até esse ponto de dizer, cara, mas eu só sei tocar, mas no momento que eu disse o não para esses convites, Deus me capacitou em outras áreas, entendeu? Então, deu para mim ir para outra área que não precisasse eu deixar o louvor da igreja para ir, né? Porque, assim, a Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores, né? Eu optei, assim, não, você diz, ah, você é contra, eu sou contra. Eu sou contra a pessoa, o músico evangélico sair e tocar no mundo, em banda secular. Eu acho, assim, que a gente tem que ter sempre um foco em Deus, né? O que é que você acha, Mauro, que motiva uma pessoa que é crente, que toca na igreja, a tocar no mundo? Eu conheço alguns músicos que tocavam na igreja e hoje tocam no mundo. Alguns eu sei que realmente tinham ou têm famílias. Por exemplo, você chega em casa e vê os seus filhos ali sem ter o que comer e você é um profissional da área da música. Então, uma situação muito delicada, muito difícil. Na sua opinião, você não acha que isso seria um motivo ou uma motivação para os músicos que saíram da igreja para tocar no mundo? Tem músicos, tem músicos que querem viver da música, entendeu? No meio evangélico, no meio gospel. Ele, assim, é um pouco, ainda é um pouco, né? A gente sabe que o acesso ainda é muito limitado, né? Se alguém pensa, assim, em sair do meio gospel para ir ganhar a vida, assim, que Deus tenha misericórdia na dele, né? Porque eu não penso assim. Eu acho que existem outras formas, outros meios, né? Do músico se manter tocando e trabalhando em outra área sem ser no mundo. No mundo. Concordo, em parte, com o Mauro. Eu acho que até quem é cristão e vai tocar no mundo tem um prazo, sabe, de validade. Eu acho que ele vai, mas ele não vai para ficar. Eu acredito que ele pense, sim, né? Eu vou para passar aquele tempo, mas eu acho que ele chega a um certo ponto que não suporta mais ficar lá e volta. A gente tem muitos exemplos disso, né? E eu concordo com o Mauro também quando ele disse que o músico, ele tem a mente, o músico, no geral, ele tem a mente um pouco fechada para isso, né? Para querer viver só da música, né? Dizer que eu só sei fazer isso, né? Mas a gente tem, dentro da música mesmo, a gente tem vários meios de viver. Você não é obrigado a viver só tocando, né? Hoje você consegue viver da música dando aula. Hoje você consegue viver da música, como o Mauro, consertando instrumento, fazendo instrumento. Eu acho que tem muito da desculpa também, né? De ser uma vontade sua de tocar no mundo, de tocar na noite e ter esse dizer, né? Porque se realmente, se é a necessidade da família, alguma coisa assim, você dá um jeito, entendeu? Trabalha em outra coisa, nem que seja por um período, você vai trabalhar em outra coisa. Mas, já que nós estamos falando nesse assunto, Vocês acham que o pastor, que a igreja, ela deveria pagar os músicos? Vocês acham que a igreja, ela tem que ser um trabalho, digamos, voluntário? Eu acho que essa questão é muito delicada, né? E é muito relativa também. Porque a igreja tem a igreja grande, que tem uma boa renda, E tem aquela igrejinha do bairro, aquela igrejinha da favela, Que, às vezes, nem o pastor consegue sobreviver da igreja, entendeu? Então, existem casos. Eu acredito que uma igreja que rende bem, Essa igreja tem condição não de assalariar, Porque, se assalariar uma banda, é muito pesado, né? Mas ajudar, ajudar o músico, dar uma oferta. O mínimo, na minha opinião, o mínimo que a igreja deve fazer é ajudar com equipamento, né? Tem um equipamento bom e também muito relativo, dependendo da igreja, né? Eu também concordo com o Serginho. Realmente, muitas vezes, nem o pastor consegue se sustentar, né? Vocês acham que a classe musical, elas deveriam se unir mais? Ou vocês acham que é normal o que acontece no meio dos músicos? Sim, sim, deveriam se unir. Até porque todo mundo passa pela fase de iniciante, né? De aprendiz, todo mundo começa do zero, ninguém nunca começa tocando muito. Então, tem sim que se unir, ter humildade para ouvir, né? Para perguntar, para pedir conselho. Há alguns anos atrás, logo quando eu comecei, na nossa época, né? Vamos dizer, na década de 90, né? Por falar, e quando eu comecei, Mauro, qual é a tua idade? Tu gosta de falar ou é segredo? Não, não, eu não tenho problema com isso, não. Estou com 46, né? 46 anos. E você, Serginho? 26. Praticamente com a metade, né, Mauro? Pois é. Então, naquela época, a gente via que, em vários eventos que a gente ia, os músicos, principalmente guitarristas, na hora do solo, tinha uns que às vezes virava, né? Ficava assim, tipo de costa, para não mostrar a técnica que ele estava fazendo naquele determinado solo, né? Existia isso, cara? Existia. Com certeza existia. E a gente ia, naquela época, era na fita, né? Aquela fita, fita cassete, então era muito difícil da gente pegar aqueles solos que ficavam voltando e, entendeu? Hoje a facilidade é grande, você vê o cara que fez o solo ensinando nos vídeos, no YouTube, né? Eu já vejo, assim, muitos músicos, muitos guitarristas, muitos baixistas, bateristas já bem evoluídos, né? A gente vê aí a galera aí, bem evoluído, graças a Deus. Estamos, assim, não, vamos dizer, bem ainda, mas estamos caminhando, assim, para ter uma evolução bem legal, assim, no meio musical aqui na nossa cidade. A classe, realmente, a gente ainda tem essa dificuldade, né? A classe ser um pouco desunida, ter aquela, algumas turmazinhas que ainda tesouram, mas isso aí é... É normal, né? É normal, né? Qual é o guitarrista que vocês se inspiram? Qual é o guitarrista, Mauro, que você se espelha e diz, cara, esse guitarrista é o cara? No meu tempo de músico, né? Quando você fala assim, cara, parece que eu estou falando aí com um cara de... Ancião. É, um ancião. Assim, que a gente já começou há muitos anos, né? E ainda estamos aprendendo ainda. Eu já tive muitas referências, né? Naquela época que era... Era os caras? Era os caras top, arpejos, aquelas coisas que a gente... Mas os caras estacionados no tempo, até hoje são referência musical? Hoje ainda são referência. Inclusive, o Frankenballi é uma das referências do Cacau Santos, que hoje Cacau Santos é top. Para mim, como você disse, é o cara. Eu que tive a honra de abrir o workshop dele aqui, Morada Nova, eu fiquei assim, muito feliz e ao mesmo tempo muito nervoso, né? Foi um desafio. Um desafio, com certeza. Você vê ali a sua referência lhe prestigiando, né? Porque aquela simplicidade dele realmente me deixou, sim, mais... Tranquilo. Mais tranquilo, entendeu? Mais confiante. Porque ele, todo o tempo, a gente via que ele estava ali, ele apoiando, entendeu? Então, e aquilo ali me deixou muito feliz, mas não ainda a ponto de ficar totalmente tranquilo, né? Porque Cacau Santos, você sabe que hoje ele é a referência não só para mim, mas para vários guitarristas, né? Você, Sérgio. Pronto, tenho várias referências, né? Quando fui começar, quando eu estava começando, né, uma das referências foi Slash, né? Acho que foi referência de muita gente na época que eu estava começando, que teve um DVD que eu arranhei de tanto assistir. E hoje sim, hoje o Cacau, aqui falando de nacional, né? O Cacau hoje sim é a maior referência, minha maior referência, né? Tanto no mundo guitarrista, como de artista, de humildade, né? No workshop que a gente teve a honra de abrir, a gente teve prova disso, né? Da humildade dele, que a gente não esperava nem que ele estivesse lá na hora que a gente fosse tocar, né? E ele estava lá prestigiando. Me senti muito honrado, né? Por estar sendo na minha cidade, né? Na minha cidade ter um evento desse porte e de estar fazendo parte da história, né? E espero que os músicos se unam para acontecer mais isso, né? Para que a nossa cidade seja uma referência, exatamente. Mauro, você além de guitarrista, de músico, professor, o que é que você faz mais, assim, além disso? Pronto, Berg. Agora chegou a hora, né? Vender o peixe. Sim, além de tocar, de dar aulas, eu também sou luthier, né? O que é luthier? Luthier, para mim, é remédio, é um remédio. Luthier é uma palavra para quem constrói, né? Para quem constrói e também hoje pode-se dizer até para quem conserta, né? Mas, principalmente para quem constrói, no caso, guitarra, violão, cavaquinho. Então, dá-se o nome de luthier, né? No caso, essa guitarra aqui é uma modelo telecaster, né? Foi eu que fiz. E tem essa que é o modelo extrato. Vou mostrar aqui para a galera. Posso pegar aqui? Pode pegar, pode pegar. É de verdade, viu? E tem essa aqui, que foi a primeira, né? Essa aqui é a segunda. É a MD Guita 3.9, né? Que é a 3.9 é das minhas filhas, né? Uma tinha três. Quando eu fiz essa aqui, tinha três. E a mais velha tinha nove, né? Aí você faz, você vende essas guitarras, Mauro? Faz violão também, faz outros instrumentos? Faço violão, faço culelê, né? E, Mauro, e é mais fácil tocar ou fazer instrumento? Hoje eu acho que é mais fácil fazer instrumento, meu bem. Principalmente, assim, quando você está do lado de um grande guitarrista, que é o Serginho, aí você fica mesmo só para fazer a revisão mesmo, os instrumentos dele. Sou bem digno. Nós já estamos chegando quase ao final, mas eu quero saber como vocês são uns caras que... Grandes profissionais, respeitado. E, assim como o Cacau Santos é referência para vocês, vocês são referência para muitos músicos do Nordeste. Enfim, eu quero saber qual é o conselho que vocês dão para essa galera que está começando agora, que está iniciando esse caminho da música. Assim, para quem que está começando a tocar uma guitarra, um contrabaixo, uma bateria, não importa o instrumento, eu acho, assim, que primeiro tem que estudar, viu? Você tem que estudar. E se você quiser viver da música, se você tem aquela referência, Cacau Santos, eu sempre digo, você tem que ser melhor do que o Cacau Santos ou o Juninho Afran. Você tem que superar esses caras, porque Juninho Afran já tem, Cacau Santos já tem. Então, você tem que se reinventar. Você vê que o Cacau Santos hoje, ele é referência, não só pelos lindos solos que ele faz, mas sim pela pegada, né? Aquela pegada, aquele swing que ele faz, que ele reinventou isso aí. Então, eu acho que o cara tem que estudar. Se você quiser viver da música, ou então se você quiser ser um guitarrista que toque legal. Quando você fala estudar, você define algum tempo que o cara, por exemplo, pode estudar durante um dia para ele ser um bom guitarrista daqui um ano, vamos dizer assim? É, com certeza, com certeza. O cara que quer ser um bom guitarrista, eu acho que ele tem que ter, no mínimo, no mínimo, todos os dias, pelo menos duas horas no instrumento. Duas horas no instrumento, entendeu? Ele tem que ter um cronômetro, não só de solo, mas também de levada harmônica, entendeu? Eu acho que, no mínimo, duas horas por dia. Para quem está começando, o que eu vejo mais importante, além do que o Mauro falou, é que estudar é o principal, porque você não aprende sem se esforçar. Mas é a humildade de você ir atrás, de você perguntar. Eu lembro quando eu estava começando, onde eu tocava, que eu via um guitarrista diferente, eu ia atrás, se eu via ele fazendo alguma coisa, eu perguntava como era. Eu tenho a humildade de reconhecer que tem muita gente melhor do que você. A humildade. E questão de estudo, concordo com o Mauro, você tem que ter um bom tempo por dia de dedicação. Mas hoje, por ter, graças a Deus, tem muita informação em YouTube e tudo, hoje está muito fácil e, ao mesmo tempo, muito difícil. Por quê? Porque tem muita informação. Você não sabe o caminho, entendeu? Então, o meu conselho é procurar um professor experiente e ele vai te guiar para um caminho mais fácil. Dedicar muito tempo, mas ter um professor também. Eu sei que vocês se respeitam muito, vocês são amigos. Nos bastidores aqui, eu vejo o Mauro elogiando o Serginho. Então, não é só na frente das câmeras, eles têm um respeito um pelo outro. Mas eu gostaria muito de propor, eu sei que a galera quer ver isso aí, um desafio para vocês dois. Certo? E esse desafio é, vamos dizer, que é uma brincadeira. Não é uma coisa, vamos dizer, o cara está competindo um com o outro. Mas é uma brincadeira para a galera se divertir e tal. E eu gostaria muito de ver um duelo de vocês dois. Você já viu aquele filme, com certeza, já viu do Estivai e, como é o nome daquele outro cara? É do que fez o Karate Kid. Então, existe um desafio, eu quero botar esse desafio para vocês dois. Quem é o Estivai dos dois? O Serginho. É, lembrando que o Estivai no filme perdia o cara do Karate Kid. Não é verdade? É verdade. Então, galera, a gente vai ver aí o desafio. Vamos ver se esses caras tocam mesmo, ou se é conversa, vê quem toca mais. A gente tem que ver que era só no filme. Ah, aqui vai ser no filme também, né? Só para a galera se divertir. Então, nós vamos ver aí esses dois caras se desafiando um outro. Beleza, galera? Beleza, galera. Beleza, galera. Beleza, galera. Beleza, galera. Beleza, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.